Boa noite galera, mais um vídeo para o canal aí e apresentar para vocês nossa árvore de natal Nossa árvore de natal é bem diferente, os enfeites dela são todos reais que vocês podem ver aí Tem bastante aí galera Nossa árvore de natal Vou deixar tudo escuro para vocês ver como é que é O que é que fica A nossa árvore de natal, essa é diferenciada né É a árvore de natal do Davi Como vocês podem ver galera Agora os enfeites aqui só temos o vermelho e os verde Vai para vocês ver O vermelho e os verde, são os enfeites da nossa árvore de natal O vermelho e as árvore de natal